Essa cerimônia pioneira de outorso da primeira medalha marreca, honraria criada em comemoração aos 30 anos de fundação da nossa tão querida Associação dos Maestrados do Estado do Rio Por indicação dos associados, é bom que se diga, recebem hoje esta primeira medalha marreca os embargadores aposentados Tiago Ribas Filho, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e Roberto Luiz Felinto Oliveira A presidente da Associação dos Maestrados Brasileiros, Luísa Renata Júlio Alcântara Videira e o desembargador federal Aloysio Gonçalves Cássio No dia seguinte, entregamos em Brasília a medalha Amaerde ao ministro Luiz Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça Com esse encontro assim, tão precioso, que demonstra a força do nosso poder judiciário Nós estamos aqui, é, comemorando uma confraternização que marca a história, os 30 anos da Amaerde E é importante ressaltar ainda que seja necessário a minha habilidade das palavras que não foi uma luta fácil Meu coração, os meus olhos sempre estiveram voltados e vivenciando a nossa união a maestratura do Rio de Janeiro, independente dela ser estadual, federal ou do trabalho Para agradecer, ter sido honrado, sendo colocado junto com colegas como Luís Fernando Ribeiro de Carvalho e de Álvaro em Brasília Eu acho que não estou à altura de receber a homenagem no mesmo momento que essa lenda da Maestratura do nosso estado Essa eu acho que é a homenagem mais importante que eu recebi nos últimos tempos Porque ela consagra a minha história associativa, a minha história para o público, o movimento que eu faço Mas eu me sinto muito mais agraciada e honrada por estar recebendo essa medalha ao lado de pessoas que sempre me inspiraram Talvez tenha sido a homenagem mais sensível que eu recebi E por isso mesmo eu te agradeço a você, a Eunice, a Maerje, aos colegas da Maerje Fico muito agradecido e honrado de receber essa referência da classe Música 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 Música